Músicas para churrasco volume 1 Terceiro lugar Rebeldes, Rebeldes 2011 Segundo lugar, segundo lugar, Paula Fernandes ao vivo Maravilhosa Quem é? É a Paula Fernandes É a Paula Fernandes É a Paula Fernandes Na verdade é uma moreninha bem sem gracinha Vai, vai, vai É, mas ela tem um mistério, ela tem um mistério Tem uma música, tem um hit Não sei Os 12 Estavam no altas horas esse fim de semana Tem um monte de música que eu estava procurando aí, Alexandre? Não E em primeiro